Ver o que ninguém vê. Pode ter certeza que esse é o segredo das pessoas de sucesso. Nós precisamos ter noção que tem algumas coisas da vida que somente nós enxergamos. O que eu quero dizer é que tem percepções sobre o que está acontecendo no mundo que cada pessoa identifica e percebe do seu jeito próprio e único. E isso deve ser valorizado. Muitas vezes as pessoas têm intuições, têm ideia acerca de situações, têm pensamento acerca de outras situações e elas percebem o mundo de uma maneira totalmente especial e individualizada, certo? E aí que está. Muita gente pensa em uma determinada situação, tem uma determinada ideia, almeja determinados sonhos, mas diz, ah, isso não dá, isso eu não consigo. Mas ela foi a primeira a ver aquilo daquele jeito. E o grande problema é que ela faz com que aquele sonho que mal nasceu já seja liquidado. Por quê? Porque não acreditou naquilo que ela via antes de todo mundo ou não acreditou naquilo que ela via diferente de todo mundo. E aí foi buscar a aprovação dos outros. E esse é o grande erro dentro do processo de criar a vida dos seus sonhos. Você precisa se conectar com as suas metas, através da sua imaginação, sentindo, acreditando e percebendo como seria esse futuro acontecendo. E essa dádiva, todos nós temos condições de experimentar. Nós entramos em sintonia com o futuro lá adiante, sentimos esse futuro como é que ele é e depois voltamos para o aqui e agora e falamos, ok, esse futuro eu quero para mim. Pois é essa a ferramenta mais importante que um criador da realidade precisa utilizar. A arte de ver o que ninguém vê, sentir que aquilo que ninguém sentiu faz bem a ele e acreditar no seu potencial e na sua intuição. Nesse processo em que começa a se dar vida aquilo que ainda ninguém deu, a dar forma para aquilo que ainda ninguém deu forma e a direcionar ações no sentido daquilo que ninguém achou que era possível construir. E se você, muitas vezes, for procurar a opinião das pessoas, em especial aquelas que estão mais próximas de você, você receberá críticas. E se você quiser ser aprovado por todos que estão ao seu redor, em especial a sua família, vai ser difícil você tocar o sonho adiante. Entenda que para você acreditar naquilo que ninguém ainda acreditou, para você enxergar aquilo que ainda ninguém enxergou, você precisa planejar, você precisa se conectar com a ideia de futuro realizada e você precisa seguir planejamentos que você determinou. Entretanto, se você quiser a aprovação dos outros, em especial as pessoas que são do seu ciclo familiar, fica muito difícil. Perceba que quando uma pessoa te dá conselho, ela não dá o conselho com base naquilo que ela acha melhor para você. Ela dá um conselho com base no que ela sente. Então, se ela tem medo daquilo que você está propondo, ela vai dizer para você não fazer isso porque isso é perigoso. Só que o medo é dela e o medo não é seu, porque ela enxerga o mundo de um outro jeito. Então, se você quiser conquistar metas, fazer sucesso, encontrar e realizar a vida dos seus sonhos, encontrar e realizar a missão da sua alma, você vai precisar acreditar naquilo que você sente, vê e percebe, além das fronteiras dos nossos relacionamentos. Ver aquilo que ninguém vê, certamente é um dos segredos das pessoas que conquistam a vida dos seus sonhos. Acredite no seu potencial e acredite na visão interna que só você tem da sua vida. Música 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 Música